Quem disse que tem que ser rica pra ficar bonita? Atenção para os top 10 dos pobres! Oi! Vem com a gente! Vamos nessa! Oi gente! Hoje eu to aqui com o Léozinho, meu querido Oi! E hoje a gente vai fazer um vídeo G, cadê? Beleza! Pobre! Nossa, eu cuspi tremendo que papo é pobre É, porque eu sou a classe C Porque quem disse que tem que ser pobre pra ser feio? Porque quem disse que tem que ser pobre pra ser bonito? Não, quem disse que tem que ser rico pra ser bonito? Quem disse que tem que ser rico pra ser bonito? Depois de vocês terminarem de assistir esse vídeo, vai assistir esse vídeo aqui Aí vocês vão lá no canal do Léo assistir Vai tá o link na descrição do vídeo Então, como lá assistir, tem joinha aqui embaixo do vídeo Se inscrevam no canal Se inscrevam no canal do Léo Deixe aí no vídeo do Léo E vamos nessa! Tem um negócio que todo mundo tá falando ultimamente É do tal do Lip Tattoo Que são esses negocinhos aí Que eles estão pra vender em vários lugares E tá uma loucura na internet E eu vou mostrar como você fazer o seu em casa Só usando corante alimentar pra não dar alergia E cola não tóxica Isso é muito importante Eu vou colocar um pouco de cola no potinho E vou misturar com corante pra deixar no tom que eu quero Eu deixei bem fortinho Mas você pode deixar mais fraco se você quiser também Porque vocês vão ver que ele é super pigmentado Então com o pincelzinho eu venho aplicando na boca Tome muito cuidado pra você não borrar nessa parte Porque o jeito que você deixou é o jeito que vai ficar Aí você vai ter que esperar secar Secou bem rapidinho, uns 5 minutos no máximo Aí você tira a película e... Tcharam! Super funcionou! Amei! Para ter o seu próprio blush em casa Primeiro você vai pegar aquele pó compacto Que você comprou, que você nunca usou na sua vida Que você não gostou, que não é a tua cor E você vai raspar ele num potinho Em seguida você vai pegar aquela paleta de sombras também Que você nunca usou com aquelas cores que você não gosta E vai raspar também Você pode usar mais de uma cor, pode usar quantas cores você quiser Pra formar um blush da cor que você gosta Depois disso você vai misturar tudinho Misture, misture, misture E agora você vai usar uma loção Pode ser uma loção de bebê, pode ser um perfume Pode ser álcool também Vai colocando aos poucos e vai misturando Quando você ver que ele virou uma pastinha mais líquida Aí é só você colocar num potinho Deixar bem arrumadinho e deixar 24 horas pra secar bem Aí você pode usar à vontade Agora eu vou mostrar como fazer um iluminador cremoso Porque a gente sabe que iluminador é o olho da cara Primeiro eu vou pegar aquela paleta que eu nunca uso E eu vou tirar uma sombrinha que seja mais douradinha Eu tô fazendo bastante, mas você pode fazer pouco Pode fazer mais Pode fazer o quanto você quiser Essa quantidade que eu tô fazendo vai durar tipo um ano Aí eu coloco um pouquinho de asa de borboleta E um creme Esse creme é da Nivea Eu paguei 10 reais na farmácia E ele é bem firminho Pode ser qualquer creme hidratante Desde que seja bem firme Aí você vai misturar bem E vai ver se deu certo com a cor da sua pele O meu ficou assim E eu adorei Olha só, ele fica bem brilhosinho E bem discreto do jeito que eu queria Primeiro você vai precisar de uma manteiga de cacau Que você compra por 1,50, 2 reais no máximo na farmácia E você vai derreter ele na colher em cima de uma vela Quando ele estiver bem derretidinho Você também raspa um pouquinho de sombra da cor que você quiser Você que manda! Não coloque muito pra ele não ficar muito cheinho de pó Mas também lembre que quando ele secar A cor vai ficar bem mais clara do que ele está aí Deixe secar um pouquinho Acho que uns 15 minutos ele já seca de boa Vou fazer um delineador em gel Que também, nossa senhora, é o olho da cara Então você vai pegar aquele lápis que você já não usa Aquele lápis velho que já não pigmenta Que já está soltando tudo E você vai tirar todo o conteúdo que tem dentro Você vai colocar em cima de uma colher E também vai derreter em cima de uma vela Quando ele estiver bem líquido Você vai colocar um pouquinho de fixador de sombras Um pouquinho só de manteiga de cacau também E se você quiser Você pode raspar uma sombrinha preta em cima também Que fica bem mais pretinho Misture tudo muito bem E aí coloque num potinho E é só você usar e ser feliz Olha só como ele ficou bem pretinho Ficou bem melhor do que eu esperava que ficaria na verdade Eu adorei esse delineador Agora eu vou mostrar como fazer um corretivo Não é daqueles corretivos extremamente potente Mas se você quer só dar uma iluminada no rosto E fazer uma coisinha mais leve que não craquele Esse é o melhor corretivo que você pode ter Então também raspei um pouquinho daquela minha base Coloquei um pouquinho de creme E um pouquinho de protetor solar também Aí eu vou misturando tudo Lembrando de não colocar muito creme Senão ele não vai ficar muito pigmentado Olha aí, eu achei que ele ficou bem bom Era bem do jeito que eu queria Bem leve e clean Agora eu vou mostrar para vocês como potencializar a base que vocês já tem em casa Aquela base que você comprou Que você não curtiu muito Que ela não fica mate Que ela não é HD Então você vai voltar para aquele seu potinho de pó compacto Vai raspar um pouquinho Esse pó que você está misturando vai fazer com que a sombra fique mate E aí eu vou colocar um pouquinho de pomada de bumbum de neném Que vai dar aquele efeito HD Que vai fazer com que a maquiagem não craquele no rosto Aí é só você misturar bem E colocar dentro do próprio pote de maquiagem se você quiser Espero que vocês tenham mais facilidade que eu Porque tá difícil Olha só, vou fazer um teste na pele E vocês vão ver como ele fica bem bom Olha, a cobertura ficou muito melhor do que a base original Ele já ficou bem sequinho já na hora E durou que é uma beleza Olha só Eu vou colocar uma base bem mate A base mais mate que eu quiser Eu estou fazendo uma quantidade bem boa Porque eu quero guardar para usar depois Mas você pode fazer bem pouquinho E usar só na hora E depois limpar a mão e pronto Então depois eu vou raspar uma sombra da cor que eu quiser Essa é a parte legal de você fazer esse batom Você pode fazer da cor que você quiser Eu quero um roxinho com um pouco de azul Então eu misturei essas duas cores E eu misturo, 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 misturo Até ele virar essa pastinha aí ó E aí eu fecho para ele não secar Aí é só passar na boca E essa base Sério gente Sério, esse batom ele não craquela Ele fica bem nivelado E não transfere Eu amei Agora você está naquele dia Tá com um sovaquinho cabeludo Tá com o busto cabeludo E você não tem tempo aí no salão E você vai passear com o crush Então eu vou ensinar você a fazer uma cera em casa É bem simples Você vai pegar açúcar, suco de limão e água E vai levar para ferver É mais ou menos uma média de uma xícara de açúcar Para umas duas colheres de suco de limão E três colheres de água Ferva, ferva, ferva Sempre mexendo Senão vai vazar tudo Vai virar uma craca Até ele ficar escuro Quando ficar escuro Você pode usar na hora Você pode guardar num potinho E quando ele esfriar Você coloca 20 segundos no micro-ondas E você pode usar várias e várias vezes até acabar Aí é só você colocar na pele E puxar Olha só, tirou tudinho Eu vou mostrar para vocês como fazer um pincel de maquiagem em casa Sério? Então eu estou pegando um cabelo de uma boneca que eu tinha em casa Pode ser cabelo de qualquer boneca De Barbie De poli De qualquer coisa que vocês tenham em casa E vocês vão amarrar um lacinho no cabelo dela E vão separar uma mechinha Aí você vai pegar um lápis Daqueles lápis que tem borrachinha Vai tirar a borracha E vai ficar só o ferrinho Você vai colocar super bonde Vai colocar o cabelo dentro E vai pressionar Se você quiser um pincelzinho mais achatado Senão você deixa ele redondinho mesmo E aí você corta da forma que você quer que fique o seu pincel Você pode apertar mais e fazer o pincel black Você pode apertar menos e fazer um pincel menos achatado Lembrando que quanto mais macio o cabelo dessa boneca Mais macio vai ficar o seu pincel Ah, essa é a melhor dica de todas, adorei É isso aí Tchau Tchau